A mamãe é preciosa! O seu valor é muito maior do que tem as pedras preciosas. Por isso, eu fiz uma lembrancinha de papel para presenteá-la. Você quer aprender como fazer? Assista a este vídeo! Corte o molde que eu deixei em link na descrição deste vídeo. Use uma folha mais durinha e brilhante para fazer a sua pedra preciosa. Coloque o molde sobre a folha e contorne. Corte. Dobre a folha como as marcações que estão no molde. Dobre com cuidado. Agora, vamos colar com a cola de silicone. Segure para secar bem. Você pode ainda colocar um presentinho dentro da sua pedra preciosa. Que tal um bombom e um bilhetinho? Eu escrevi... Mãe, você é preciosa! Agora, vamos fechar colando as pontinhas. Música Que lindo! Prontinho! E olha só essa folha linda que eu encontrei. Fiz com ela também. Use a sua criatividade e faça uma joia bem linda. Mesmo sendo simples, é com todo o amor do mundo. A mamãe vai amar!